Nossa Você tá indo? Hã? Não, aqui a gente chega mais rápido Por aqui? É Tem outro lugar não? Vai embora? Pra isso Deixa eu virar a moto então rapidinho Desce só um minutinho Só pra me virar a moto então Isso não vai escorregar Eu ia mais rápido por aqui, ó Mocinha Tem uma coisa pra falar pra você Por que você fica saindo com pessoas que você não conhece? Só te mostrar uma coisa aqui, ó Não, vem cá, você tá te mostrando Não vai acontecer nada pra você Olha aqui, você tá te mostrando aqui, ó Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Isso aqui é onde sua família vai te achar Se você não parar de ficar andando com um cara que você não conhece Então, peraí, eu não vou fazer nada com você, não Só tô te mostrando Isso aqui é onde sua mãe vai te achar Então você para de ficar andando com um cara que você não conhece Você mal falou comigo e você tá saindo comigo Olha pra onde você veio comigo, certo? E se eu quisesse fazer alguma coisa com você? Não, eu não vou fazer nada com você Só tô te mostrando pra você Se você não parar de ficar saindo com um cara que você não conhece Você vai morrer, tá entendendo? Beleza? Não, não precisa de predição Se eu tô falando pra você, toma juízo Tá entendendo? Você mal me conhece e saiu comigo, certo? É nessa daí que uma parte de gente faz maldade com os outros É mulher sendo estuprada É jovem sendo morta por causa de cabeça